A cidade dessa quarta-feira, 13 de abril de 2022. Calma. Olha ele. Bom dia, Laís Florencio. Renata, bom dia, Mário, a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade e querem ficar por dentro do que teve de destaque do Jornal da Cidade. Bom, a gente começa falando sobre um plantão fiscal que vai ser realizado aqui em Caruaru. Os detalhes são realizados pelo Centro Universitário do Unifavip, o Aiden. O atendimento para as pessoas que vão precisar declarar imposto de renda começa no dia 27, mas as pessoas precisam mandar um e-mail com a documentação, explicando qual é a situação, para que as pessoas já possam dar adiantamento ao processo. E, para isso, as pessoas devem mandar o e-mail para o seguinte endereço, com os dados, com as informações pessoais, núcleodepráticascontábeis, arroba, unifavip.edu.br. Esse foi um dos destaques do Jornal da Cidade. Outro destaque também é para a cultura. A gente falou de vários assuntos, entre eles, a programação da Semana Paixão pela Serra, que é a programação de Semana Santa lá em Bezerros. O evento acontece a partir de amanhã e segue até domingo. No site da Rádio Cidade também as pessoas podem encontrar o destaque com as informações da programação completa. Mas a grande novidade também é para a sétima edição do Viva Vitalino, que acontece a partir de domingo lá no Alto do Moura. A gente conversou com o Antônio Prego hoje, que é organizador do evento, e ele convidou todo mundo para ir para a aula show, que vai ser realizada no último dia do evento, com o G.C.E. Quirino e outras pessoas. Então, o pessoal pode procurar nas redes sociais do Viva Vitalino, nas informações de horário, de tudo completinho, mas a aula show é gratuita e aberta ao público. Então, todo mundo pode acompanhar. O evento também tem um percurso, como se fosse uma profissão, homenageando os artesãos do Alto do Moura. O Severino Vitalino é um dos grandes homenageados dessa edição. E também era um evento que já não acontecia há algum tempo, da forma grandiosa que ela é, por conta da pandemia. E também, ainda dentro do turismo, uma pesquisa mostrou que o setor, juntamente com o de exportações, gerou mais empregos no país. E, coincidentemente, o resultado encontrado abrange mais de 660 municípios brasileiros. Então, é uma boa notícia para a gente que estava aí com o turismo parado por conta da pandemia. Mário e Renata. Laís, outro destaque foi a questão da variação do preço do peixe. Já pensou, rapaz? A pesquisa foi feita em Recife e Olinda, com mais de 157% de variação, mas a orientação que o PROCON DEU serve para todo o Estado. Porque, hoje, é previsível que a procura aumente, a partir de hoje. Já tem muita gente, principalmente católica, que a partir da quinta-feira já não come mais carne vermelha e só come o peixe. Em respeito às crenças deles. Então, a orientação é que as pessoas deem realmente aquela pesquisada, vejam, comparem com preços de semanas anteriores. Já aquele pessoal que vai sempre no mercado, né, é mais fácil disso. Pois é, Laís. E a gente lembra, né, que além da qualidade do pescado, que as pessoas têm estado de olho, somente porque a vigilância sanitária de várias cidades estão atuando mais reforçadamente, né, porque, como você falou, essa demanda aumenta muito, principalmente a partir de hoje, porque já na quinta-feira as pessoas não comem aí a carne vermelha, optam pelo pescado por uma tradição da Semana Santa. Então, além da qualidade do produto, é preciso, sim, olhar o preço porque você pode realmente ser lesado e não dá pra gente estar gastando tanto dinheiro porque o negócio não está fácil, né, Laís? Então, a gente tem que seguir a tradição, mas também não pode quebrar. Vendo no nosso bolso, né, mesmo? Vendo no bolso, exatamente. Ô, Laís, hoje você ainda segue trazendo aqui no Manhã Cidade um bate-papo, né, com os atores lá da Paixão. Inclusive, tem promoção ontem e hoje, né, lá no espetáculo. A promoção, né, o ingresso está pela metade do preço, por 100 reais, e quem já tinha comprado antecipado no valor de 200 vai poder levar outra pessoa no mesmo ingresso. Então, é muito bacana porque dá mais possibilidade ainda, né? Imagina, você e Mari compraram seus ingressos aí pra Paixão de Cristo. E agora cada um pode levar, se comprou antecipado, mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Então, super importante. Laís, Jornal da Cidade, segunda a sexta? De segunda a sexta, comigo e com o Rodrigo Miranda, a partir das 7 horas. E você é nosso convidado também pra fazer o jornal com a gente, né, mandando sugestões, comentando durante o programa. A gente quer a participação de todo mundo. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, Laís Florencio. Obrigada.